Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos assistem pela TV Câmara. Ontem o vereador Natalini, que está aqui presente, fez um pronunciamento comemorando a entrega do corredor de Adema Brooklyn. E é verdade, nós temos que comemorar sempre que o transporte público receba algum investimento e alguma obra na cidade de São Paulo. E eu queria me somar também a essa comemoração nesse aspecto. Mas, paradoxalmente, esse corredor é o exemplo do abandono do transporte público na cidade de São Paulo, tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado. O corredor de Adema Brooklyn tem 12 quilômetros, o vereador José Américo, 12 quilômetros. E demorou 24 anos para ser construído. 24 anos, 500 metros por ano. Os tucanos conseguiram bater o recorde do metrô. Eles construíram, construíram durante esses anos todos, 1 quilômetro de metrô por ano. 1 quilômetro de metrô por ano. Quando a cidade precisa pelo menos de 10 quilômetros por ano. Construíram 1 por ano de metrô. Mas no ônibus eles foram pior ainda. Para construir um corredor de ônibus de 12 quilômetros, demoraram 24 anos. 500 metros por ano. Aí, até para fazer justiça, tucanos latos censo. Porque os tucanos estão há 16 anos no governo, mas o governo anterior foi do Quércia, que está na coligação tucana. Eles brigaram lá atrás, mas se juntaram agora de novo. É o mesmo grupo político incapaz de resolver os problemas do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo. 500 metros por ano para fazer um corredor de ônibus. Absolutamente importante. Liga a Diadema, pela CUPEC, Vicente Raul. Chega ali até a região do... Passa pelo Brooklyn, chega ali até a região da Berrine. Ou seja, um corredor importante para o sistema de ônibus na capital. Além de tudo, o corredor foi entregue, não na maneira que foi projetado. Que era um corredor para ser utilizado trólibus. Ou seja, ônibus elétricos que não poluíam. Foi projetado dessa forma e não foi entregue dessa forma. Aliás, o Ministério Público cobra a implantação dos trólibus no corredor da Berrine para que a gente tenha um meio de transporte que não seja poluente. Não adianta nada vir aqui fazer discurso, aprovar a lei do clima e na prática, no dia a dia, desmentir o compromisso com o meio ambiente. Mas mais do que isso, a principal crítica aos corredores feitos pela prefeita Marta e entre reformas e novos corredores foram 100 quilômetros em 4 anos. entre reformas e novos corredores, mas reformas completas, como na 9 de julho, onde aquele corredor construído pelo Covas, lá que pegou da 9 de julho e Santo Amaro, de fato foi um desastre urbanístico. Hoje não. Se recuperou no governo da Marta o corredor 9 de julho e Santo Amaro, se fez a possibilidade de ultrapassagem de duas pistas em vários trechos daquele corredor. Mas a principal crítica do Kassab, dos Tucanos, do Alexandre de Moraes, até pouco tempo super poderoso secretário de transportes, é que os corredores feitos pela Marta não tinham lugar para ultrapassagem. E aí a gente vai lá no corredor da CUPEC, que demorou 24 anos para fazer, que durante os Tucanos tiveram 16 anos para melhorar o projeto, e não tem ultrapassagem. É um corredor só. É uma pista só. Verador Senival que entende bem disso. Tem que ter ultrapassagem ou não tem que ter? Ou é só no discurso? Eu quero dizer o seguinte, é evidente que corredor de ônibus, mesmo sem ultrapassagem, é muito melhor do que não ter. Então, primeira coisa, precisa ter corredor de ônibus. A cidade de São Paulo precisa de pelo menos mais 300 quilômetros de corredores de ônibus. A gestão Kassab não fez nada. E agora, a gestão do governo de Estado, depois de 24 anos, entregou 12 quilômetros pela metade, sem estar completamente pronto o corredor, mas entregou agora na véspera da eleição. Aliás, era um corredor que andava só de ano de eleição e ano de eleição. A última vez que se mexeu naquele corredor foi ao fim da gestão Alckmin. Na verdade, já havia gestão Cláudio Lembo na época. Se mexeu um pouquinho, parecia que ia, mas não foi. Agora faltava tão pouca coisa que agora foi. Mas depois de 24 anos, 24 anos para construir um corredor de ônibus, de 12 quilômetros, 500 metros por ano, se bateu o recorde, se bateu o recorde... Se bateu o recorde do metrô. O metrô era 1 quilômetro por ano, eles conseguiram fazer um corredor 500 metros por ano. O recorde negativo que os tucanos bateram nesse corredor. Muito obrigado, Sr. Presidente.